Agora, tá começando o programa Reggae Sound, Reggae Sound, Reggae Sound, uma viagem até a Jamaica, Reggae Sound. Muito boa tarde galera, sabadão chegou o nosso sabadão, aquele sabadão gostoso, aquele sabadão especial que vem com todas as energias positivas e nós já estamos aqui para acompanhar essas energias, depois do programa do patrão, depois do programa do Carlos Santos com seu podcast que todo sábado começa às 10 da manhã, a gente dá seguimento nessa programação gostosa da nossa Super Rádio Marajoara para você curtir o nosso programaço Reggae Sound, o segundo sábado do mês de agosto, hoje dia 10, véspera dos pais e você? Já comprou o presente do seu pai? Ainda não? Já vou começar o programa te dando uma dica especial, passa lá no Avistão que dá tempo, o Avistão aberto hoje até às 3 da tarde, então passa por lá, confere os melhores produtos, tá na hora de trocar a cama do seu pai, o sofá, o jogo de sala completo, o quarto do seu pai, a cozinha, passa no Avistão os melhores produtos estão por lá, Avistão, a esquina da economia no centro comercial de Belém então tá esperando o que? Ainda dá tempo, bora? Corre lá, corre lá e dá de presente um produto do Avistão para o seu paisão amanhã e falando em paisão, com toda a minha galera aqui da nossa 1130 Super Rádio Marajoara, toda a minha equipe grande diretor Leandro Monteiro já tá na área, tá sempre por aqui com toda a minha equipe técnica, Caio já tá de volta, Aderbal, Guache, Christian, Ana Lu, comandante das redes sociais e nós por aqui, DJ Chris trazendo toda a felicidade, trazendo muitas coisas boas, as melhores músicas, dicas, informações tudo que rola no mundo do reggae, a gente traz aqui todo sábado para concentrar essas energias positivas aqui no nosso programácio Reggae Sound hoje, nosso convidado especial é o grande Tito Simon a cada sábado a gente traz alguém, né, para falar um pouquinho da história, da trajetória artística, né de bandas, cantores, DJs e hoje o nosso convidado é o grande Tito Simon você vai saber um pouquinho da história desse cara que fez um showzaço aqui em Belém infelizmente, já foi para o andar de cima, mas deixou umas recordações gostosas para a gente você vai saber um pouquinho dessa grande trajetória aqui no nosso programácio Reggae Sound que tá começando o primeiro módulo de hoje é, aquele módulo gostoso, né a cada sábado a gente sempre faz aquelas alterações para o programa não ficar a mesma coisa hoje eu vou começar o som de Lutiano depois eu venho com Mike Spice, Napoleão, Pamolê, Rick Stepan e vou fechar o som de Rustizinho é o primeiro módulo chegando agora agora, nesse sabadão aqui na nossa 1130 o nosso programaço Reggae Sound o melhor da música jamaicana você curte aqui Reggae Sound Reggae Sound You must have found a place to live In this jungle, created by mankind Where will I lay, my willy, yeah Tell me how, I'll find the peace of mind Some say I turn on red Man a man must ensure that I'm ready But I feel like running instead He'll find me a place, I'll be free I will take me over here to the valley Yes, I'll find me a place, I'll be free Yes, I'll take me far away from the sea Mother nature is calling me So many years in starvation And I can't find a thing to know Sometimes I contemplate and wonder what is wrong Though I try so hard, I just can't get along with Man to man is unjust, yeah And I don't know who to trust Still I stay living in the forest So I'll find me a place, where I'll be free Yes, I'll take me over here to the valley Yes, I'll find me a place, I'll be free Yes, I'll take me far away from the sea Mother nature is calling me Doing my best to serve mankind To liberate your captivated mind Since they don't seem to hear my call So I won't linger and parent with them at all Some say earth's a runway Man and man must ensure them hate But I feel like running still And find me a place, I'll be free Oh, I'll take me over here to the valley Yes, I'll find me a place Reggae sound With girls in the morning Super Marajoara When I was sleeping tight Holding like a thunder now As I look in your eyes I hold on to your body Hold up, hold up Hold up And feel each move you make Your love is warm Your voice is warm and tender A love that I could not forsake Cause you are my lady Cause you are my lady I am your lady I am your man You are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can I'll do all that I can I'll do all that I can Lost is how I'm feeling Lying in your arms When the world outside's too much to take That's all ends when I'm with you Even though there may be time It seems I'm far away Never wonder where I am Cause I am always By your side You are my lady You are my lady You are my lady I am your man You are my man You are my man We are heading for something Somewhere that I've never been At times I am fighting But I'm ready to learn M1130 Alvo na cabeça Coração do Povo Todo sábado ao meio-dia Reggae Sound Yeah GASAM All right Oh yeah Right now GASAM 課ARON VEK GASAM Amém. 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 Reganção. Uma viagem até a Jamaica. Super Marajoara. A sua melhor sintonia. I'm here just like it's on. Did you see, Mr. C, I heard you whisper to me? When you say now, I turn up your light. So we can see, The sun's ahead to me. I'm here just like it's on. Tchau. 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 ReggaeSound. As vibrações positivas do reggae. I don't need no confrontation I don't need no confrontation When you told me I should pick you up Baby, you never really told me what was that You said that I should hurry Cause you're waving round the front Never would've told that you would pull the kind of stunt Girl, you brought me by the hand, let me inside I was so surprised Thought that we were going for a ride It's obvious you've got another plan And I was getting ready thinking I'm a lucky man But just as we touched and we're getting down to business I could feel a passion breathing in my air It's got to be a dream Cause out of nowhere I heard knock, knock, knocking on the door He said let me in I'm coming in to save for that score You hurry up before I kick it in I know that there's somebody in there with you I need to confront Say knock, knock, knocking on the door And I said who is that I'm not in the mood to stay in chat Show me a window through the back Girl, you caught me in a trap And I don't need no confrontation Don't need no confrontation Girl, you never said you got a man So who the hell is out there Making all the strengths and evil plans Now we've got to take the window and the fence When I'm not even sure if I'm surrounded by his friends Girl, I'm second thought I think I better hide Baby, save her inside I'm just gonna swallow my pride Be quiet and just hope you'll go away I'm not gonna try and play no hero here today Right now I wish that this ground would open And just take me here and now I'm going crazy every time I hear Knock, knock, knocking on the door He said let me in I'm coming in to save for that score Hurry up before I kick it in I know that there's somebody in there with you I need to confront him Knock, knock, knocking on the door And I said who is that I'm not in the mood to stay in chat Show me a window through the back Girl, you caught me in a trap And I don't need no confrontation How could he put a stuff like this When you know your man is jealous And he's dangerous And he's dangerous Tell me why me Is this your little game? Is this your fantasy? Oh-oh Knock, knock, knocking on the door He said let me in I'm coming in to save for that score Hurry up before I kick it in I know that there's somebody in there with you I need to confront him Knock, knock, knocking on the door And I said who is that I'm not in the mood to stay in chat Show me a window through the back Girl, you caught me in a trap And I don't need no confrontation Knock, knock, knocking on the door He said let me in I'm coming in to save for that score Super Marajoara No coração do todo People, I wanna tell you about my baby Super Marajoara Oh, I wanna tell you about my baby She ain't got no money, people But she's my baby Not one dime Not one penny to her name But so much pride and splendor Never been ashamed Her people always smiling They're always ready to give And when I first set eyes on her She made me wanna live She comes from nothing Oh, the little girl comes from nothing She comes from nothing Nothing but love A radiant shine stronger Than a precious stone I wanna make her Everlasting queen of my throne With her devotion I could easily comfort the world Together, hand in hand People, happiness will unfurl Even though she comes from nothing Oh, the little girl comes from nothing Yeah She comes from nothing Oh, the little girl comes from nothing Nothing but love Yeah Yeah, 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 yeah Música Well, the fortune is the essence of a soul Well, I've got no choice to love her I've got no control Said a jewel like this to wear Has never, never been heard of That's because she comes from nothing Nothing but love Well, she may have nothing But she's everything to me Oh, when the loving arms people Is where I'll always be Oh, worldly possessions They mean nothing at all With the love, I'm a rich, rich man And I stand so very tall Oh, even though she comes from nothing Oh, little girl comes from nothing Yeah She comes from nothing Yeah Nothing but love Oh, yeah, yeah, yeah Super Marajoara No coração do povo Muito boa tarde Seja sempre Bem-vindo Que sequência gostosa Hoje começamos pra cima, né Fizemos o primeiro módulo aí Bombando Você curtindo aí o som de Ruth Zin Curtiu também Rick Steppan Curtiu Pamolet Napoleão Mike Spice Eu abri ao som de Lutiano Pra você Uma sequência gostosa Aqui no seu programaço Reggae Sound Sempre com a energia positiva Trazendo tudo que existe de melhor Do mundo Da música jamaicana Pra você que se liga No nosso programa, é claro Eu vou pra um bloco comercial E volto já já com muito mais Pra você O melhor da música jamaicana Você curte aqui Reggae Sound Super Marajoara Já estamos de volta Aqui na nossa 1130 Super Rádio Marajoara No nosso programaço Reggae Sound É isso aí Não esqueça de acompanhar Todas as redes sociais Da nossa Super Rádio Marajoara Todas as redes sociais A Marajoara faz parte E o nosso canal no Youtube Você já sabe Super Marajoara Fique sempre ligado por lá Com informações Dicas O programa é show de bola A grade de programas Da nossa Super Rádio Marajoara Começa de segunda a sexta Com várias informações Muitos programas informativos A rádio que mais tem informação É aqui na nossa 1130 Super Rádio Marajoara E aos sábados Aqueles programas diferenciados Começando com o patrão Começando com o programa Do Carlos Santos Todo sábado às 10 da manhã Com um podcast especial Vem passando aqui Pelo nosso programaço Reggae Sound E depois você já sabe Camarote do Samba O melhor programa de samba E de pagode do norte do Brasil Com o grande Carlos Magno É, o homem é show de bola Depois a gente vem com aquela Frequência gostosa Frequência Retro Os clássicos Tudo que tocou 70, 80, 90 até 2000 Você curte No nosso programaço Frequência Retro Então Sabadão é um sábado especial Para você, né? Fique sempre ligado Na nossa grade de programas Da nossa 1130 Tudo com patrocínio De avistão A esquina da economia Ainda dá tempo De comprar o presente Para o seu paizão Não chega amanhã lá Só para afilar o almoço E com desculpa furada Que tu estava sem grana Tem um ano todinho Então guarda aí 50 contos 100 contos No final Em um ano Dá para tu comprar Um super presente Para o teu pai Que afinal de contas Ele merece Teu pai, né? O pai Aquele cara que é pai mesmo Estou falando do paizão Então Chega lá no avistão Os melhores produtos Você pode parcelar Em 10 vezes Sem entrada E sem juros O avistão Manda entregar Na sua casa Se você morar Em Belém A Nanindeu Até Marituba O avistão Entrega de graça Você não paga nadinha Manda o montador Até lá Deixar os seus produtos Show de bola Esse é o avistão A esquina da economia Manuel Barata Com a Padre Utico Está aberto Hoje até as 13 da tarde Então não inventa desculpa Passa no avistão E vai garantir Um presente bacana Para o teu pai Hoje no avistão Presta atenção, hein? Bem no centro comercial De Belém Mais de 50 anos A loja está lá No mesmo local Então dá tempo Dá tempo Aproveita as promoções Dos dias dos pais Do avistão Então vamos falar Do nosso convidado De hoje Grande Tito Simon Nascido com o nome De Kate Foster Em 1948 Em St. Mary Na Jamaica Era um cantor Jamaicano de reggae E também produtor Tito Simon Deixou a Jamaica Em 1961 Para começar Uma nova vida No Reino Unido Sua participação Precoce Na indústria da música Veio em meados Dos anos 60 Com o Dan de Liveston Gravando juntos A dupla Decidiu Seguir carreira solo E Tito Simon Rapidamente Tornou-se desiludido Com a indústria fonográfica Um período sabático De dois anos Foram seguidos Mas em 1967 Ele foi atraído De volta Para a indústria Apoiando Artistas de soul Superiores Em suas turnês Europeias Em 1972 Tito Simon Voltou a Jamaica Onde começou Uma associação Com o grande Clancy English Em 1973 Simon Foi destaque Em um catálogo Da Trojan Que foi produzido Para coincidir Com a turnê De verão Da equipe De crickets De West Indian Do Reino Unido Não durou muito Na despedida Da empresa Trojan Ele se juntou A outra empresa Chamada Jama Ao lado de Patch Holder E BBC Tom Onde gravou Um de seus Grandes sucessos Em 1978 Dois de seus Singles Foram sucessos Dignos Para Pure Production Embora A parceria Foi de curta duração Fez shows No Brasil Aqui em Belém E em São Luís Inclusive Eu tive nesse show Dele aqui em Belém Foi um show Zasso Que cantou Muitas músicas Clássicos Músicas Que tocaram muito Década de 90 Em Belém São Luís Que marcaram Muita época Então os regueiros Precisavam E mereciam Assistir E ouvir Ao vivasso O grande Tito Sábio Então ele Chegou a fazer Dois shows Em Belém E em São Luís Infelizmente Faleceu em 20 de setembro De 2014 De um infarto Fulminante Felizmente né Morreu Ainda novo Ainda novo Mas Era um cara Muito bom De palco As músicas Timbre de voz Perfeito Como no vinil Foi realmente Showzaço Do grande Tito Sábio Infelizmente Foi pro andado de cima Mas a galera De Belém A galera de São Luís Teve oportunidade De curtir Esse cara ao vivo Nos palcos E ver Ver e ouvir Né O trabalho Que esse cara Fez durante Todos esses anos Aí Desde a década De 60 No cenário Reggae mundial Então Falando em Tito Sábio Claro né Se ele é nosso convidado A gente vem com Duas músicas Do grande Tito Sábio Essa sequência Agora eu vou fazer Só recordações Depois eu venho Com Trap Dance Quem não gosta hein Valery Harrison The Marvels E vou fechar O som da banda De Cimarron Esse pra você O segundo módulo Do nosso programaço Reggae Sound Que começa Agora O melhor Da música jamaicana Você curte aqui Reggae Sound Reggae Sound It's rocking time Baby come and rock with me It's rocking time So honey let's both be free The music is playing Oh please don't keep me waiting Just coming to my home Just coming to my home Cause we gonna make it tonight Yeah Yeah Do 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 Rocking time baby Do 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 Rock me steady It's rocking time And baby I'm feeling fine And baby I'm feeling fine It's rocking time And I just wanna free my mind So come a little closer And rest your head on my shoulder And rock me to the rhythm Cause everything's gonna be nice Yeah Do 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 Rock me down baby Whoop Do 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 Let me stay Todo sábado ao meio dia Reggae Sound Sit down and count the hours That you have spent alone Thinking of birds and flowers And leaving me in the cold But girl the time has come But I can see clearly now The way you're treating me Is wrong Sit down and count the hours That you have wasted each day Thinking of all their problems Leaving are worse Leaving are worse than soft But girl the time has come But I can see clearly now The way you're treating me Is wrong I am Will you get rest I have fewer I am 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 Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Ei, a gente se vê por aí Tchau, tchau Reggae Sound As vibrações positivas do reggae